Você já tá ligado no pixel do Martos, né? Agora se liga como que o próprio Martos faz pra counterar o pixel dele. O Martos sabe que quando você edita o piso, ele fica muito mais fraco. Então ele pode só dar um tiro no piso, substituir com o dele e aí fazer o Piece Control em você. Só se lembra que isso só vai funcionar se a peça estiver recém-construída. Se o cara for fazer edição num piso que já tá com a vida cheia, mesmo depois da edição você não vai conseguir quebrar com um tiro. Então próxima vez que alguém tentar fazer um Martos Peaking, você tenta dar o tiro no piso e substituir com o seu.